No corre, corre da cidade grande, muita gente passa, estou só Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 11 de Yu Yu Hakusho E sim, vocês gostaram da surpresa que eu fiz nesse final de semana, né? Eu sei que vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram Eu só quero ver como é que eu vou fazer isso Todo final de semana Mas enfim, vamos lá, vamos aqui assistir O anime, vamos ver como é que, depois eu penso como é que eu vou me virar Depois a gente se vira, depois a gente se vira Vamos aqui assistir o episódio 11, porque paramos na luta, né? Do... Kawabara Kawabara? Acho que é Kawabara Enfim, é alguma coisa assim Contra o Karina lá, ele tirou o Kotoko lá da espada dele, né? E meio que pegou a espada pra ele, tipo assim, né? Porque ele fez uma espada de luz Agora, é ver o desenrolar desta... Desta... não diria saga, porque não é uma saga Mas dessa pequena historinha que tá acontecendo Se ele vai conseguir achar quem é aquele cara lá que estamos procurando Bom, antes de assistir, vamos aqui Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Vocês me ajudam demais lá Muito obrigado mesmo A todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando E vem comentando aqui no canal Meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos Pra começarmos a assistir One Piece Beleza? Serra uma ação, bora lá pro React Vamos ver agora o Yusuke, o que vai acontecer com ele Não fala isso, mãe Está tudo acabado Yusuke, reage, rapaz Levanta daí, levanta Contra-ataca, vai O Koema parece ser eu assistindo lutinha fake Vai, mano, levanta daí, você consegue Saiba que ainda não acabou Puxa, você me surpreende Tem uma resistência incrível Evitou que eu acertasse um ponto crítico seu Mas está muito prejudicado Eu sinto que sua força está no limite Eu vou acabar com você Ele já usou o piu-piu antes? Não, né? Reaja, imbecil Anda, reaja É verdade, mas por outro lado Quanto mais ele é pressionado Mais a força espiritual dele se intensifica Ele vai dar o super piu-piu Mesmo que eu o veja Não tenho tempo de escapar E como é que eu faço agora para localizá-lo? Eu acho que eu já sei Como? É melhor sem brincar Além de não enxergar o seu estado, ela te mata Porra para o seu bem Agora eu te peguei Como é que é? Eu vou te deixar em pedaços, cara Eu vou te quebrar todinho É, é isso mesmo, Yusuke Ele vai quebrar o braço dele Eu sou esperto, mas eu sou um homem que enfrentou todo tipo de luta Eu tenho muita experiência e conheço várias técnicas Ele está pronto E eu sou uma pessoa que eu sou um homem que enfrenta ao seu lado Ah! Ah! Eu sou um homem que enfrentou todo tipo de luta Ah! Diz isso ele precisa saber a posição exata do inimigo. Pausa. Eu achei que ele ia fazer o seguinte. Ah, eu só consigo fazer isso de um jeito. Ele prende o braço do cara e aponta o piu-piu pra ele e atira, dispara. Tipo, vamos lá, queima a roupa, tá ligado? Tipo, eu tô com o braço dele preso aqui e vai pum. Eu achei que ele ia fazer isso. Provavelmente ele vai. Ou não. Ele acha um jeito super milaborante aí pra usar o piu-piu dele. Mas, enfim. Uma coisa que eu acho que também pode acontecer é a véia interferir. É uma hipótese. Como eu falei, eu vou começar a falar mais coisas que vêm na minha cabeça. É uma hipótese a véia interferir porque talvez ela saiba que o cara é do mal e blá blá blá. Ah, não, mas ela falou que ela não liga pra quem que ela vai ensinar, não é verdade. É, esquece então. É, a única coisa agora que pode acontecer é ele prender o braço e atirar nele. Enquanto ele tá perto, né? Bom, enfim, vamos lá. Palavras de sentido. Ele vai tirar o capacete? Não me faça rir, pois eu vou vencer. Eu vou vencer você. Quando me atacar novamente, você será derrotado. Não seja presunçoso. Nem ao menos consegue se levantar. Eu reconheço que lutou pra valer. Você não está satisfeito com isso? A ira quer apanhar mais? Ah, você está com medo? Então prepare-se porque lá vou eu. Seu moleque está querendo morrer? Braço da punhae... Prepare-se! Desculpa. Quer ver? Ele vai fazer aquilo que eu falei? Eu não sei que trunfo você tem na mão, mas sem viver não vale nada. Como que ele estava vendo ele? É, mas se ele não derrota ele agora, ferrou. Como você me localizou? Eu não entendo. Como você conseguiu me ver? Ah, isso foi muito fácil. Deu uma olhada na sua barriga. Mas o que é isso? Um cigarro aceso? Quem que estava fumando? Foi assim que você me viu, não foi? Essa é a ponta de cigarro que a velhinha jogou. Eu a coloquei na faixa na sua barriga antes de receber o seu golpe e atirei baseado neste cigarro. Foi muito fácil, seu maldito. É, foi muita infelicidade sua usar essa máscara e esse kimono resistente, não foi? Só rapidão, pausa. Uma, ele é incrível nas batalhas. Ele é muito imprevisível, cara. Naquela batalha lá contra o cara, ele atirou no espelho, o espelho foi e bateu nele. E bateu nele, no caso, bateu no monstro e ele conseguiu derrotar. Aí, quais eram as chances dele acertar a cabeça dele e destruir o capacete? Quais eram as chances? Porque, mano, o cigarrinho tá ali. Ele vai, tipo, pensar, ah, beleza, se o cigarro tá aqui, deve ser a cintura dele, a cintura dele tá um pouquinho mais pra cima, tá? A cabeça dele deve ser mais ou menos aqui. Pum! Mano, não tem como, véi. Então, tipo, ou ele é muito cagado, ele é muito sortudo, ou ele é muito gênio. Eu acho que são os dois. Mas, enfim, mano, incrível esse cara, véi. O vencedor é Uranege. Ai, não é mole, não. Ah, só você pra ter essas ideias de Jericho. Pois é, ele aproveita qualquer paradinha que aparece, né? Mas é claro. Agora, será que dá pra explicar o que é Leigan? Rapaz, Leigan é o tiro espiritual, assemelha-se à sua espada espiritual. Ah, então isso quer dizer que eu sou uma espada e você é um míssil, não é? Calma, calma, isso que é um detetive sob ordens do mundo espiritual. Vamos direto para as semifinais. Meu Deus. Primeira luta, Kazemaru contra Uramesh. Finalmente chegou a hora. Peraí, velhinha, mas que história é essa? Eu acabei de lutar, minha senhora. Que que é isso? Minha senhora. Na ordem estabelecida no sorteio, considera isso como destino. Ah, essa eu gostei. Se deu mal, quebrou a cara e o Suu aqui. De novo no escuro, mas que droga. Não, nós vamos passar para outro lugar. Me acompanhe. Ou seja, vai ser o... Coabara... Contra o baixinho. Oh, Botan, eu estou pensando numa coisa aqui. De que jeito eu vou atirar se eu já usei o Legan e eu estou totalmente quebrado? Mesmo assim, será que eu vou ter que lutar, né? Tem que lutar, sim. E fica atento, porque ele pode ser o perigoso Lando. Opa, espera um pouquinho aí. Excluindo o Coabara e eu, ficam somente os dois. Escuta aqui, Botan, Chorim ou Kazemaru. Um deles, com certeza, Lando. Chegamos. Bom, se não é o de cabelo verde, deve ser o careca. Aqui foi um antigo campo de guerra. É o lugar com maior concentração de energia espiritual dessa montanha. Caraca. Soldados morreram cruelmente aqui. Muitas almas penadas estão vagando sem rumo. Eu estou enxergando coisas que eu não queria ver. Mas por que é que eu vim parar aqui, hein? Porque aqui é o lugar mais apropriado para vocês poderem lutar. Aqui vocês poderão usar o máximo de suas forças, mais do que em qualquer outro lugar. Tem toda razão. Eu sinto que minha força está aumentando cada vez mais. Como está se sentindo? Eu estou péssimo. Eu estou sentindo que a força está voltando. Mas eu não tenho energia espiritual suficiente para tirar outro Legan. Ele lascou, porque ele está sentindo. Se este cara é Lando realmente e ainda não manifestou a verdadeira forma, então a minha chance de ganhar é mínima. Semifinal, agora a primeira luta vai começar. Transição! Eu acho bom você saber que eu estou com muita pena de você por ter que lutar agora. Ah, é? Vou te mostrar a pena. E saiba também que nas lutas qualquer investida é válida. E quem tem grande energia espiritual atrai a sorte. Será? Vamos ver isso agora. Ai, ai, ai. Nessa luta, o Shuk leva uma grande desvantagem. Se ele perder, a minha situação vai ficar feia, porque fui eu que indiquei ele para o cargo de detetive. Ninguém merece. Estou ferrado. Senhor Coema! Senhor Coema! Ah, é o que é que você quer? Telefone. Eu não queria atender, mas não tem jeito, né? Oi, no momento eu não posso atender. Fui resolver um assunto muito sério. Por favor, deixe o seu recado, que assim que voltar eu prometo. Eu juro para você que eu vou dar algum retorno. Muito obrigado. Ai, 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 eu rei, irmã! O que eu faço agora? A ligação está horrível! Meteu essa! A culpa é toda sua. Meia? Mas foi o senhor que desligou! Não adianta! A culpa é toda sua, Trapizomba! Façam silêncio! A luta já começou! O que? Já começou e não me avisaram nada? Eita, Prelo. Não, pera, 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 pausa. Ok, esse segmento do Koemon foi muito engraçado, eu confesso. Porque, mano, do nada todo mundo para de trabalhar pra assistir a luta do Yusuke. O cara chegando pro chefão, assim, chefe, telefone. E o cara imitando uma caixa postal pra realmente não atender. Ele viu que era o chefão, o chefão mesmo, e inventou um... Ai, meu Deus, tá cortando a ligação. Ah, mano. É muito louco porque parece que, tipo, esse anime foi feito por brasileiros. E aí a dublagem faz mais parecer isso, tá ligado? E, tipo, é, mano, incrível, é incrível. É uma surpresa além de mim ter mais alguém capaz de lançar a energia espiritual. Seu miserável, eu vou te pegar. Mas parece que já não tem forças para isso. Droga, eu tenho só uma chance, só uma chance de dar o contra-golpe e não posso perder. Assim vou acabar com você, só uma chance. Ah, eu... O pântano ferrou ele. Eu sinto que o pântano vai ajudar ele, hein, né? Na boca do estômago, vai! Mas que droga, eu errei. Na verdade, eu acho que ainda lhe resta... Um pouco de força. Mas não fez sentido. Neste caso, então, vou ter que apelar. Meu Deus do céu. Não é um ninja sem a sua shuriken. O quê? Shuriken? Será que você consegue se desviar deste ataque? Pausa. Ele falou shuriken? Não é shuriken? Shuri-ken? Não? Shuru-ken? É, enfim. Pode ser a mesma coisa com, enfim, nomes diferentes. Ou, tipo, as shurikens. No caso, dependendo do estilo, vira uma shuriken. Enfim. Não vamos focar nisso. Eu só, tipo, achei meio estranho. Shuriken? É estranho. Quer ver que cortou ele? E aí, seu carequinha, o que você vai fazer agora? Esse é o único golpe que você tem, é? Vem me encarar, garotão. Atrevido. E eu sou aqui! Cuidado, atrás de você! Ah, droga! Boa! Parece que essas estrelas têm vida. Puxa, elas vêm em minha direção. Deve ser a energia espiritual dele. Esses shuriken são atraídos pela energia espiritual. Ou seja, enquanto não acertarem você, continuarão atacando. Resumindo, missas teleguiáveis. Ah! 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 Pior que no estado dele, atual, não tem muito o que fazer. Só se ele se esconder atrás da árvore, ali. Ah! Tcharam! Vai fazer as shurikens prenderem na árvore. Vem, vem, vem! Tem que ver que elas vão sair da árvore? Mano, não é possível. É o quê? Esses shurikens contêm pólvora. Quando se chocam com alguma coisa, explodem. Ah, mano. Fique sabendo que você não tem muita chance. A sua vida está por um fio agora. Tá, ele pode fazer a mesma coisa com ele. Sua chance acabou. E na direção dele, as shurikens atacarem ele. O que é que podemos fazer por ele? Infelizmente, parece que chegou ao fim. Ah, não fique falando bobagem. Puxa vida! Kazemaru é forte mesmo. Será que ele é Lando? Ora, nesse caso, vai ficar mesmo difícil o Shurik ganhar dessa parada. Não. Eu acho que vai ser muito difícil eu vencer. Se eu errar dessa vez, vai ser o meu fim. Ele vai fazer o que eu estou falando. Droga, será que eu não tenho chance de ganhar? Não tenho quase certeza que ele vai fazer o que eu estou falando. Mas se ele for Orlando, vai morrer junto comigo, miserável. Pela lá. Mas o que é isso? Não seja burro, Pua Bara. Confie em mim, cara. Agora eu conto com você. Inteligentíssimo. Ah, se não dá para acreditar, ele está indo em direção ao Kazemaru. Ah, não pode ser. Ele pretende morrer junto, sabendo que não terá a menor chance de ganhar essa luta. Ah, não. O Kazemaru, eu achei que era o baixinho. Urameshi, seu idiota. Para com isso. Você perdeu a cabeça, Urameshi. E o Shuk? Mas está se entregando? Será que se esqueceu da minha bola de espírito? Eu achei que ele ia fazer o seguinte. Ele meio que desvendou quem era o cara. Não era o careca e era o baixinho. Ou a velha, talvez. Enfim, não sei. Então ele ia em direção. Ele ia esquecer a luta. Na minha opinião, era isso que ia acontecer. Ele ia esquecer a luta e usar as shurikens do cara como uma isca. Tipo, ah, se ele defender as shurikens, ele tem energia espiritual muito forte. Ele é muito forte. Então ele é o cara. Só que na verdade, acho que ele deu um sinal para o Kuwabara. Tipo, mano, é com você agora. Eu vou perder, mas trate de ganhar isso aí. Deve ser tipo isso. E ele vai fazer o que eu falei, que é ir em direção ao cara e usar as shurikens contra ele. Eu não vou morrer sozinho. Você vai junto comigo. Eu morrer? Quem vai morrer é você. Não pode ser. Assim? Mas onde ele está? Atrás de você, provavelmente. Onde é que ele está? Ele sumiu? E o Suu Kyi? Onde você está? E o Suu Kyi? Onde é que você está? Eu também buguei. Por que que teve isso? Mas será que por um acaso ele conhecia o truque da invisibilidade? Não, ele não tinha esse dom, não. Então isso significa que o Yusuke é transparente? Ai, meu Deus do céu. Mas o que é isso? Mas você é mesmo um imbecil. Foi se esconder logo aí dentro? Ah, eu não me escondi, idiota. Eu caí aqui, não viu? Caiu? Ah, e vai me dizer que por um acaso aconteceu assim? A explosão fez ele voar. Ah, eu não sei lá. Ah. Espera aí, não me digam que eu venci. Quando sumiu de repente, Kazemaru se assustou e não teve tempo de atirar a bola de espírito. É uma vitória acidental. A ironia do destino e o Suu Kyi Rameshi é o vencedor. Não acredito. Ah, é? Pois eu também não. Mas como é que você consegue ser tão sortudo e azarado ao mesmo tempo? Me pergunta a mesma coisa. Ah, eu sou mais eu, né? Eu sou mais eu. Vencedor é o Rameshi. Quem diria, hein? Uau. É, não faz sentido ser ele, mano. Ele tá com muita cara de bonzinha. Ele é o Rameshi. Vamos lá. Mano, é ele. Não é possível, cara. Não, não. Não é possível. Não, não é possível. Não. Cara, se for, eu vou ficar muito feliz porque eu não vi essa chegando. Eu nunca imaginei ser ele. Porque, mano, ele é muito, tipo, felizinho. Caralho, mano. Não, não. Não é possível. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível. Só se for com a Bara, mas... Ah, mano, não sei, velho. Vamos ver o que o próximo episódio vai trazer pra gente. Porque, cara, eu tô ansioso. Eu quero muito saber quem que é esse cara. Quem... Ah, velho. Não, não, não. Não sei, velho. Não sei. Enfim. Enfim. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.